Boa tarde, Fátima! Boa tarde, Vera! Eu agradeço muito o seu convite. Obrigada, Diego, meu amor! Gente, que bacana! Nós estamos aqui com uma nutri, uma nutricionista, Fátima Miquelinha. Eu estou muito feliz em ter conhecido essa pessoa numa peregrinação e hoje termos essa excelente profissional aqui conosco, né? Que vai falar um pouquinho de nutrição pra gente, né, Fátima? A nutrição, eu digo que é muito amplo, né, pra você falar, tem muitos assuntos. E é interessante porque todas as pessoas acham que entendem alguma coisa de nutrição. Ah, eu sou professora. Sou professora de nutri, você não sabe como eu sou boa nisso. Fátima, fala um pouco pros nossos teleinternautas, quanto tempo você tem de nutrição? Eu tenho 27 anos como nutricionista. Quer dizer, parece que nasceu nutricionista, então, porque eu sou uma menina. Mas já traz isso na sua essência mesmo, né? Sim, eu gosto muito de nutrição. Na verdade, quando eu escolhi essa profissão, eu escolhi meio que sem querer. Porque eu terminei o ginásio, aquele antigo ginásio que é ensino fundamental. Também fiz ginásio, viu? É, ensino fundamental. E aí eu queria fazer enfermagem, porque eu queria trabalhar na área hospitalar. E quando eu fui fazer inscrição pro vestibulinho, era só com 16 anos. E eu tinha terminado com 14. Eu falei, eu não vou ficar dois anos esperando. Nossa, mas você entrou muito jovem na escola, então? Você entrou com quem? Entrei. Antes dos 5 pra 6 anos. Isso. No primeiro ano. Aí, quando eu vi que tinha que esperar praticamente dois anos, eu comecei a olhar alguma profissão que pudesse trabalhar na área hospitalar. Aí eu vi nutrição. Aí eu falei, ah, vou fazer nutrição. Eu nem sabia direito o que era nutrição, como era, mas fiz. Você fez tipo técnico e nutrição. Fiz o técnico. Eu fiz técnico e secretariado. Olha que legal. Eu continuei nas redações. Aí fiz o curso técnico e fiquei apaixonada por nutrição. Aí eu fui pra faculdade e tô assim até hoje. É mesmo? 5 anos. Muito bacana. E é um assunto muito abrangente, como você mesmo disse. E nós, as pessoas têm muito interesse, né, Fátima? Sim, total. É, aquele vídeo que você mandou, você tava na Rede Vida? Isso, eu tava na Rede Vida. Ah, que legal. Parabéns, viu, pelo vídeo maravilhoso também. Qual você acha, assim, a maior dificuldade das pessoas em relação a escolher alimentos, essa briga com a balança, esse efeito sanfona? O que você acha disso? O que você pode falar pra gente? Então, o que eu observo? Porque eu tenho 27 anos também de consultório, porque eu atendo na parte clínica, né, sempre atendi na parte clínica. Então, o que eu vejo hoje, por exemplo, é que nós temos muita informação, mas não tem conhecimento. Mais ainda do que antes, né? Porque o Instagram hoje dá aula de tudo, o Google dá aula de tudo, né? Então, as pessoas chegam, às vezes, no consultório, já falando, ó, tal alimento é bom, tal não é, e elas conseguem descrever tantas coisas pra mim que eu falo, nossa, conhece até mais que eu. Só que na hora de usar isso na vida, não consegue usar, porque você precisa ter um conhecimento muito, muito mais global, que não é só do alimento, mas é de como o seu corpo funciona. E aí, cada pessoa é única. Não adianta você achar assim, ah, eu vou pegar uma dieta numa revista, ou eu vou pegar da minha amiga, ah, meu primo fez tal coisa. Me passa receita, me passa receita que eu vou fazer e que vai dar tudo certo. Não é assim. Porque o seu corpo funciona de um jeito, o seu jeito emocional também é muito próprio, total. Tem aquela coisa de o metabolismo realmente é lento? Tem isso mesmo? Tem, tem isso mesmo. Aquela pessoa que come, 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 não engorda. E aquele outro fala, nossa, eu não como. Mas daí faz bariado que emagrece. Então, peraí, come, né? Come, geralmente. Porque come, ninguém é gordinho porque não come. Come bastante. Mas eu vejo que algumas pessoas, mesmo comendo a mesma quantidade, umas engordam mais do que outras. Sim, interessante. E também... Por isso a necessidade de fazer um mapa pra cada pessoa. Exatamente. Descrever cada pessoa, estudar cada pessoa, né? Sim. Então, quando a gente faz um trabalho de reeducação alimentar, às vezes as pessoas até me mandam mensagem lá no Instagram. Ai, coloca aí uma dieta pra gente seguir. Não é, assim, não é de turma, né? Que eu costumo falar. É, 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 é uno. É cada... Pessoal e intranserível. Isso, exatamente. Porque eu tenho que observar como que você é, se você é uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, por que que você come excessivamente? Por que que você gosta de determinados tipos de alimento? Porque muitas vezes você tá nervoso ou estressado, você vai lá e come. Porque é uma forma de diminuir a ansiedade, diminuir o estresse. Então, tudo isso tem que entrar nessa conta na hora que você vai fazer um trabalho de reeducação alimentar. Não adianta simplesmente te dar uma dieta e falar, vai lá e segue. Você até consegue seguir por um tempo, mas conforme as coisas forem acontecendo na sua vida, você vai vendo que vai ter dias que você vai falar assim, Ah, eu preciso comer isso. É, e aí, e aí, né? Então, e aí? E aí eu preciso entender como resolver a questão sem ser com alimento. Porque eu uso o alimento como uma válvula de escape para diminuir. Se for abusar do alimento, opa, peraí, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? Então, a gente fala assim, que tem que ter como enfrentar. O enfrentamento de uma determinada situação que te leva a comer algo que não deveria comer. Eu preciso saber assim, o que que eu posso colocar no lugar que eu consiga ter tanto prazer e consigo me acalmar, ao ponto de evitar que eu coma. Então, de repente, conversar com um amigo, isso vai te trazer uma sensação de bem-estar que pode substituir aquele alimento? Se sim, você pode usar isso. Então, assim, eu tô nervoso, tô estressado. Caminhar. Ah, eu vou caminhar. Dançar, posso cantar. Então, eu tenho que saber o que pode diminuir o meu estresse... Pra transferir. Pra transferir. Exatamente, a palavra certa é essa. Que legal. Fazer a transferência. Olha só que dica bacana, gente. A hora que for abusar do alimento, eu acho que isso serve pra várias compulsões, né? Sim. Que, de certa maneira, tem outras compulsões também. De repente, você tá fugindo. Não quer ligar pra uma pessoa, né? Pega e liga pra uma amiga. Olha que dica bacana de se libertar de compulsão. E tem algum alimento que você fala, esse pode abusar? Eu brinco que pode. Faz dieta com a letra A. Água, ar, alface, agrião, acelga. Isso, eu falo, pode tudo. Mas é uma brincadeira que eu faço, que a letra A é excelente, amora, tudo com A pode. Água, ar, alface. Então, tem alguma coisa que pode abusar ou não, Fátima? Não pode abusar de nada. Então, na verdade, a gente precisa ter um equilíbrio. E o equilíbrio é muito importante. Porque o nosso organismo precisa de tantos nutrientes, né? Dos macros, que é aquele que todo mundo conhece, proteína, lipídios e carboidratos. Mas ele precisa de uma série de vitaminas e uma série de óleos e elementos que são os minerais. Os minerais, eu falo que mineral e vitamina é como se a gente pensasse numa casa. Uma casa, ela se constrói... Presta atenção na dica, pessoal. Nutre aqui no Troca Ideia, dando dica pra vocês. Então, uma casa, ela vai ser construída basicamente por tijolos e pela parte toda de cimento, aquela que traz a estrutura mesmo, né? Então, isso é proteína, lipídios e açúcares. Mas vitaminas e minerais é como se você fosse fazer a parte do acabamento da casa. Onde você vai fazer uma pintura, onde você vai colocar um espelhinho, sabe? Na iluminação, lustre. A decoração. É. E a parte toda da decoração. Então, é pequenas quantidades. Mas eles são extremamente importantes. Porque já entrou numa casa que só tem lá a estrutura sem nada, né? Você fica sem beleza, sem harmonia. E isso a gente só consegue com variedade. A gente não consegue comendo um único tipo de alimento. Por isso que a maioria das pessoas já sabem. É prato colorido mesmo. É você comer verduras de cores diferentes, né? Ter o arroz integral, ter feijão, ter carne. Pra aquelas pessoas que gostam de comer carne, os que são veganos não é necessário ter carne. Você pode substituir isso. Como que o vegano faz? Por grãos. Eu tenho essa... Essa... Eu fico pensando, né? Essa inquietação em relação aos veganos. Então, tem como substituir a carne mesmo? Tem. Tem como substituir, sim. Você tem verduras que são aqueles de cor mais escura, como brócolis, como couve-flor. Você tem os grãos, que são feijões de modo geral, lentilha. Aí tem ervilha, tem tofu, tem vários outros alimentos que você pode substituir com grande facilidade as proteínas de origem animal. É evidente que o que precisa ter é uma atenção à vitamina B12. Porque a vitamina B12 é uma vitamina que tem muito em produtos de origem animal. Você não tem ela tão distribuída assim nos outros alimentos. Mas, se você fizer uma dieta bem equilibrada, mesmo sendo vegano, muito provavelmente você vai conseguir suprir a necessidade de vitamina B12. Se não, através de um exame de sangue anual, que é muito importante fazer, todas as pessoas, independente de serem veganos ou não, avalia se está com deficiência ou não. Se tiver, pode fazer uma suplementação através de cápsulas de vitamina B12 com tranquilidade. Gente, que maravilha ter uma pessoa com tanto conteúdo no Troca Ideia hoje. Estou muito feliz com a presença da Fátima Miquelin, que é uma nutricionista, já há 27 anos, nutre e estuda nutrição desde os 14 anos, que foi, pelo jeito, é a paixão da vida dela. E nós vamos para um comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais Troca Ideia, mais Fátima Miquelin, mais nutrição com vocês. Tá bom? Até já! Tchau!